Música 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 Pode ir? Pode. Muito bem Tá pronto? Boa sorte pra nós. Valeu Mestre. Fala galera ligada no canal da Rolling Stone, olha só, meu nome é Pedro Antunes e hoje eu tô aqui com um cara que lançou o disco Coisas do Meio Imaginário lá 3 anos atrás 3 anos atrás? 2016 é isso aí 3 anos atrás. Falei certo. Novinho de 2016 porque me bateu um falando, meu Deus, é 3 ou 4? É 3. Rael, você falou ali no backstage você tava falando sobre um disco de amor, mas não é um amor pessoa a pessoa, só casal? É, eu acho que várias formas de amor, eu acho que assim eu me encontrei numa situação que eu tava gravando esse disco que eu vi que o ódio tava dominando o planeta assim e eu senti uma necessidade de falar de amor mesmo eu também passei por um período gravando disco de depressão tomando remédio, aquela coisa e eu me apoiei nesse tema pra mim também buscar esse lance do amor próprio, sacou? E basicamente o disco é isso, eu acho que ele ele tem uma ideia que ele se passa numa semana, sacou? E ele frisa isso da gente imaginar que todo dia é seu aniversário, todo dia é ano novo você tem que se amar e tentar ser feliz todo dia dialogar mais com as pessoas e eu senti necessidade de falar isso até pra mim mesmo, sacou? Pra mim me reguei nesse momento, nessa fase eu vi que começou o ano, virou ali eu falei, mano, ixi, eu vou ter que ser mais forte do que eu achei que deveria ser e aí eu busquei essa força em várias maneiras de amor amor pela natureza, amor pelas pessoas obrigado por mais esse dia, obrigado por estar aqui, sacou? agradecer sim, muito bem é isso, gostoso eu vivo correndo atrás só que não tem nós dois mais só ficou o cheiro acho que depois de 2018 todos os discos de 2019 que a gente tem visto nessa safra ou eles retratam aquele ódio ou eles vão no oposto que é falar de amor e tentar aproximar as pessoas né acho que quando a sociedade passa por uma coisa tão violenta a resposta na arte costuma ser muito direta né e assim, no ano seguinte a gente tá vendo isso o tempo todo sim, veja bem, eu sou de quebrada mano então eu sempre falei de coisas e relatei e reclamei enfim, o rap tem esse papel muito importantíssimo inclusive sim mas eu via que as músicas de amor que eu fazia eu conseguia me conectar e fazer de fato mesmo um lance de unir e fazer as pessoas me ouvirem mais do que as que eu ficava denoreado eu recebi relatos já de pessoas tipo olha, é o seguinte, gostava de uma menina quando a gente estudava, a gente namorou, ela teve que ir embora eu escutei a música sua ser feliz, tomei coragem fui lá pro Belém do Pará, depois me mandou uma foto do filho dele com a mina e o nome do menino é Rael maravilhoso um outro depoimento eu recebi de uma menina que apanhava do do pai, alcoólatra, batia na mãe nela ela ouviu ser feliz, convenceu a mãe a se mudar, eles foram pra outro estado e ela, a mãe dela voltou a estudar e ela tá trabalhando em um emprego legal e tipo, me agradeceu por isso, então eu vi que que a gente consegue se conectar quando se fala de amor mesmo e esse mundo tá muito louco né tipo, as pessoas, as coisas acontecem mas passa dois dias parece que já acontece uma outra coisa pior e as pessoas já esqueceram a outra então eu acho que essa ideia do amor é importante ser dita e propagada sim, eu vou ficar de olho pra qualquer bebê Rael que eu ver por aí eu já vou ficar vendo, é o baby boom Rael é tudo como a sua agora, é um processo de se aproximar da canção né também que você tem feito ao longo do tempo é, com vários projetos, inclusive o Rael Canta Vinícius por exemplo né, mas eu queria saber o que que você ouvia de canção quando era molequinho quando era molequinho é, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Alcione, Clara Nunes, AGP é, o que mais? ah, tudo isso, depois eram coisas que tocavam na rádio né sim coisa do sertanejo ali, de 89 pra 90, era bem forte na rádio, o Chinturinho chorou o Leandro Leonardo tava aparecendo o Leandro Leonardo tava aparecendo, exatamente né, eu via tudo isso aí e quando eu tinha uns 8 anos eu comecei a dançar break foi aí que eu me envolvi com a cultura hip hop através da dança primeiro, lancei dos 10 aos, ou dos 8 aos 10 sim com 11 eu comecei a fazer covers racionais com 14 covers de Chico Sassinação Zumbi com 17 comecei a compor, 21 fundei um grupo chamado Pentágono 13 anos na estrada, 4 discos depois eu, esse é, bem dizer, o meu décimo disco de carreira somando o grupo, disco no exterior, Raio MC da Capicú e Valete é o meu décimo disco de carreira então tipo, de 2 em 2 anos eu sempre soltei alguma coisa tá soltando cor, cara é isso ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir e ano passado você fez um projeto que eu achei muito interessante chamado Raio com Vida sim né, que ia muito fora da bolha ali hip hop digamos assim né claro que você teve o Black Alien por exemplo mas também tinha caras como o de Ferreiro, Thiaguinho e eu acho interessante quando o artista consegue deixar o escopo bem aberto e trabalhar com outros estilos, etc quando é que você sacou que o teu som não precisava se enquadrar em alguma caixinha ou prateleiras? quando eu me dei conta que eu sempre fui isso eu apenas comecei pelo rap, sacou? saquei mas eu sempre fui isso, sempre ouvi de tudo sempre admirei música popular brasileira sempre ouvi Jorge Ben, Djavan como eu te falei em casa, meu pai é músico, toca chorinho, toca acordeão minha mãe canta na igreja, meu irmão toca violão ele que me ensinou, né embora meu pai seja o que mais toca de nós todos meu pai é aquele cara meio rígido, viu? a nota, essa nota aí tá errada tem que estudar, esse negócio de rap aí não é música, né? ele sempre foi esse cara meio assim, mas enfim, tem hora que junta ele e meu irmão e a gente faz uma brincadeira, sempre ficou legal agora que depois comecei a tocar sim o violão também mudou isso, né? não só o fato de que eu era isso, o violão me trouxe o lado melódico o lado de afinar no rap não tinha muita gente que cantava na época que eu comecei a cantar assim tinha poucas pessoas que faziam isso porque tinha uma certa resistência até em alguns locais que você ia tinha uns caras em linha dura via eu com a voz fina a voz do rap tinha que ser na pegada do Brown tinha que ser na pegada do Eddie Rock, sacou? saquei você tem um ponto que você encontra pra você histórico que é quando esse disco começou? se é alguma música, é algum momento que você viveu, etc esse disco começou, na verdade após o Grammy, eu acho eu fiquei de me reunir com o Miranda a gente ia fazer um projeto acústico sim um formato DVD, essa coisa assim e aí depois a gente começou a entender que DVD já é um bagulho antigo a palavra DVD já sou estranho hoje quem tem aparelho de DVD hoje? eu falei, talvez não seja o momento e a gente começou a flertar, a trocar ideia no meio do caminho ele faleceu então aquele me deu uma mexida fiquei meio órfão fiquei tentando procurar alguém tentamos fazer outras coisas aí rolou aquela coisa de caixa sim né? o problema do músico e dinheiro sempre as pessoas acham que quem mais é rico pra bancar todo o projeto mas não é assim é... e aí eu falei, mano vai ser eu e eu mesmo então eu comecei a... aí o disco nasceu ali na hora que eu falei, mano vai ser eu sim agora você começou o ano de 2019 com Flor de Aruanda né? comecei com Flor de Aruanda é... clipe single, enfim lançados ali junto sim, sim, sim é... clipe gravado em Angola né? Angoanda é... você já tinha ido pra lá? como é que faz isso? nunca tinha ido já tinha ido pra África do Sul é... mas Angola nunca tinha ido países da África que falam português nunca tinha ido eu já fui pra... pra Tanzânia pra Zimbábue é... mas eu nunca tinha ido pra... países de lusofonia né? é... pô, foi do caramba porque assim foi uma coisa que tinha que acontecer eu tinha música já né? ou de Aruanda já tinha a música, tá? é... e... e aí rolou um convite pra mim cantar lá, mano no festival chamado Jazz no Cubico Fusion e aí eu, Fiotti, Marina todo mundo falou mano, por que não grava um vídeo lá? e aí rolou de a gente fazer um clipe lá e ficou maravilhoso foi um pontapé inicial desse projeto desse disco a gente tava falando muito sobre começo de carreira e... eu acho interessante conversar com gente que viveu a música ali pelo menos anos dois mil, noventa, dois mil, etc porque a gente não tinha as redes sociais e eu vejo hoje artistas do hip hop é... do rap que... vivem nas redes sociais é... e eles medem e competem inclusive o seu próprio alcance por meio de número de seguidores, etc é... como é que você acha que as redes sociais afetaram o... o hip hop exatamente? expandiu é... apenas expandiu fragmentou trouxe visões diferentes pra várias pessoas e idades uhum e jeito de fazer rap tem rap que fala só de maconha tem rap que fala de putaria tem rap que fala porra de nada tem rap que é de trocar ideia sim eu acho que tem pra todo mundo sacou? eu acho que isso é... foi uma coisa do caralho é democrático e... e... mas é uma via de mão dupla também vem tudo, né? então, pois é vem tudo eu ia te perguntar disso do lance da verdade você ter a resposta das pessoas de uma forma muito mais direta porque antes você tinha a resposta das pessoas contigo contigo antigamente eu tinha que... eu lembro até hoje que eu queria mostrar a música pro KLJ eu tive que tentar... ir lá na casa só o endereço dele na casa dele entregar o bagulho pra ele, mano tá ligado? olha a dificuldade deu certo tipo, foi um divisor de águas porque o KLJ foi uma opinião fodida a gente tava influenciado por o Tantan na época do começo do Pentágono não era Pentágono ainda a gente fazia a música falando que era mais rápido que um foguete aquelas metáforas aqui eu sou foda e não sei o que o KLJ aí tinha um homem de amor aí o KLJ falou mano, aquela música de amor é bem louca ali é o caminho agora essas aí que você fala que é mais rápido que um foguete que levanta não sei quantos mil quilos esse bagulho aí não vira não mano aí nós ficou mó triste porque a gente tava pirando mas falou puta, é verdade né ali mudou nós e tinha essa dificuldade mesmo eu fico pensando como é que eu passei por tudo isso então porque assim eu sou da geração que eu comecei ouvindo Racionais Racionais resgatou minha identidade eu comecei pros shows e comecei a acompanhar então eu fui público depois eu comecei uma carreira depois passei por um grupo né eu acompanho o Criolo por exemplo Criolo eu conheço Criolo desde os 14 quando o Criolo fez uma na orelha ele chegou em mim e falou mano eu vou parar porque eu tinha começado um grupo antes dele o grupo começou a andar e o bagulho dele não ia muito né olha tantas coisas que acontecem o Emicida era meu fã o Emicida era meu shows ele fiocha lá na frente hoje em dia os caras é dono da empresa do qual eu faço parte do cast olha o tanto de coisa que aconteceu é por o caso da internet é sim não tinha um espaço pra isso não tinha uma cena pra isso era tão carente que teve uma época que o rap os eventos que tinha foi proibido porque morria gente dentro morria gente fora quebrava os carros em volta é ficou sem bagagem a gente fazia rinha foi um bagulho que era azul na sul uma salinha desse tamanho aqui um pouco maior e sustentou uma cena foi plataforma pro Emicida pro Jota Fora Matos Rachid é sacou? sim foi um bagulho que aconteceu ali que foi muito importante e não tinha nada acontecendo e aí a gente passou por tudo isso depois eu comecei a fazer back vocal pro Emicida sacou? aí eu fico falando mano é uma um Charles Darwin da porque assim tinha cinquenta mil grupos de rap naquela época na quebrada toda esquina tinha um é muito louco isso e eu vejo que a internet facilitou muito a difusão né hoje eu vejo vários grupos fazendo turnê pra Fala do País todo final de semana tem show não tinha isso é isso só que também tem uma coisa esse negócio do número que você falou e tal às vezes eu vejo que é muito isso online é às vezes offline muitas coisas não acontece ali é tem neguinho que tem que ser seguidor pra caral mas você vai no show do cara não fecha bilheteria o cara é mais isso ali ou então o público dele ainda não tem idade pra ir no show ou às vezes não tem a grana de cobrar de pagar o ingresso é e aí fragmentado às vezes é até pessoa de outro mais de outro país do que da sacou? é muito louco isso é mas o que eu acho interessante a gente tava falando de internet etc eu acho que o rap foi o primeiro gênero musical a conseguir entender como a internet podia ser usada a seu favor enquanto sei lá a Metallica tava processando o Napster e entrando em guerra contra o contra a pirataria o rap tava você tava feliz caralho você viu quantos downloads tem do bagulho? é e distribuindo e fazendo e botando seu disco na rua sabe pra ser ouvido acho que é por isso se o rap hoje é muito alto o suficiente da grande mídia ou desses espaços o rap não precisa necessariamente estar em capa de jornal ou coisa do tipo é por causa disso eu vejo pessoas que ficaram muito tempo em gravadora que agora estão entrando se inserindo no mercado independente que estão meio perdidos ainda porque eles tinham uma estrutura que faziam tudo pra eles então a gente foi do modo inverso a gente teve que aprender a fazer tudo sozinho e agora não precisa de quase nada sim é tipo é é muito louco também esse fato entendeu tipo eu lembro até que assim nós não conseguia fazer a música tocar na rádio tocava na rádio só uns rap que já tocava sempre a gente era considerado um rap underground um bagulho meio alternativo sim porque que a gente falou puta não tem espaço pra nós vamos criar a gente começou fazendo as festas na role fazer a rinha fazer a boom fazer não sei o que lá e aí a gente começou a trazer um público sacou e depois o mundo foi vira aí a gente começou a usar a internet os grupos que já tocavam em rádio que já faziam um show independente da internet ficou um tempo fora depois você também começa a ver eles se inserindo dentro da história né daqui você começa a ver eles se inserindo no bagulho é aí fica muito louco porque parece tem a molecada que nem sabe uns grupos grandes que tem ou letras tipo até de grupos ícones que eles não sabem assim não conhecem acham que tipo os grupos de rap foda é as molecadas que estão chegando agora não que eu tô falando algum preconceito com a molecada tá chegando agora tô dizendo da história toda mesmo o que aconteceu agora né o agora ele tá bem assim tá bem meio indefinido porque a internet também é isso parece que é um experimento parece que ela jogou no aqui e falou ó vamos ver como é que eles se comportam é e a gente só não sabe como é que vai terminar esse experimento ainda exato eu acho que já já tem reflexos sim tem reflexos eu vi que tipo é muita informação tá ligado é eu que trabalho com isso direto e reto eu tenho demanda de trabalho e é o acesso é muito fácil de chegar às vezes eu acordo e vejo várias bolinha azul ali do Whats aí tipo é a Carol ali que me pede um bagulho e a outra mina ali que me pede um negócio de foto e não sei quem é um mano ou aquela música ali aí aquele bagulho já me deixa acelerar então acho que isso já é um reflexo do que a internet e o acesso fácil a tanta informação tem gerado nas pessoas sim eu tenho passado por isso cara eu tenho ficado nervoso com meu celular assim ele não vibra ele não faz mais nada porque eu não consigo é uma hora de almoço que eu tiro pra comer e quando eu volto eu já tenho lá 30 mensagens no Whatsapp 40 meses então eu tava num rolê fazendo show turnê na Europa passei pela França tinha uns lugar meio hypado assim meio que a galera tá vendendo o celular aqueles que só tem o tetris assim ó e número ah quer falar me liga me liga é sim e se eu puder atender eu atento exato tem isso é muito bem vamos encerrando a entrevista Rony Stone cara muitíssimo obrigado por ter topado vir aqui participar agradeço fiquem ligados aqui no canal não esqueçam de clicar ali no assinar clica no sininho confiram as redes do Rael porque sempre tem coisa nova show é isso se você achar que eu mereço muito obrigado Rony Stone é isso ele merece sim esse rapaz valeu até a próxima tchau 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 tchau